Vem aí o maior programa de obras e ações da história de Amargosa. A Amargosa top. Trabalho, obras, progresso. Serão mais de 12 milhões em investimentos em obras de infraestrutura, na saúde e também em ações na zona rural. É mais qualidade de vida para as famílias e uma cidade melhor para se viver. No setor de infraestrutura, os investimentos somam quase 8 milhões. Diversas ruas de Amargosa serão pavimentadas, melhorando a mobilidade e garantindo seu direito de ir e vir. A revitalização da Avenida São Cristóvão, que já foi iniciada, contará com novo asfalto, novas calçadas, ciclovia e contenções. Uma obra que dará uma cara muito mais bonita e moderna para a entrada da nossa cidade. E para a cidade ficar mais segura, vai ter nova iluminação de avenidas e ruas. Melhorias no trânsito, com novos semáforos e sinalização horizontal e vertical. Além da requalificação da Praça do Esplendor, na Santa Rita. Na saúde serão destinados quase 3 milhões à grande reforma do Hospital Municipal de Amargosa. Uma realização que vai melhorar o atendimento para toda a população. E também a reforma e ampliação do Laboratório de Análises Clínicas. E as reformas das Unidades Básicas de Saúde, na Catiara, Alto da Bela Vista e Centro. O Amargosa Top também vai levar progresso para quem vive na zona rural. Serão construídos sistemas de abastecimento de água, banheiros em diversas comunidades e novas casas populares, garantindo uma vida melhor para dezenas de famílias. Será também adquirida uma nova caçamba, para melhoria das estradas vicinais, num total de mais de 2 milhões de reais em investimentos. E tem mais! Pra dar conta de tanta obra, serão gerados cerca de 350 novos empregos diretos. O que vai movimentar a economia local e aquecer o comércio. Porque quando o projeto é bom, os benefícios se multiplicam. Tudo isso é só o começo. A Prefeitura trabalha, a Amargosa cresce, a vida melhora. A Amargosa Top. Mais de 12 milhões investidos. O maior programa de obras e investimentos da história de nossa cidade. Prefeitura de Amargosa. Governo que cuida da gente.